Aê! Sabe lá o que é passar noites e noites Acordado no mais triste abandono Sou luçando no silêncio de um quarto Esprezado igual um cachorro sem dom Não tem jeito que dá jeito em meu sofrer Meu coração foi retalhado em mil pedaços Quero cantar, quero gritar, quero beber Para esconder toda a tristeza de um fracasso Eu tenho medo de ver a pessoa amada Em outros braços que não sejam os braços meus Tenho coragem de partir pra violência Mas vou ter calma e entregar nas mãos de Deus Quem sabe um dia essa pessoa que eu chamo Volte chorando e implorando o meu perdão Responderei, fiques comigo, ainda te amo Reabrirei as portas do meu coração Eu deixarei que nesse amor venha de novo Em minha vida acalmando a tempestade Entregarei a chave que abre meu peito Para trazer-me de volta a felicidade Eu tenho medo de ver a pessoa amada Em outros braços que não sejam os braços meus Tenho coragem de partir pra violência Mas vou ter calma e entregar nas mãos de Deus Quem sabe um dia essa pessoa que eu chamo Volte chorando e implorando o meu perdão Responderei, fiques comigo, ainda te amo Reabrirei as portas do meu coração Eu deixarei que esse amor venha de novo Em minha vida acalmar a tempestade Entregarei as chaves que abre meu peito Para trazer-me de volta a felicidade Eu deixarei que esse amor venha de novo